A magia do Papai Noel Oh, 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 que divertido, me encanta! Vamos ver o que vai ser agora! E agora... Tchã-tchã! Oh, 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 eu quero ser mágico! Papai Noel, olha o que eu te trouxe! O seu presente de Natal adiantado! O que será, o que será? Que sorte! Eu adorei! Yuppie! Vamos ver como funciona? Três, trás, tris! Yuppie, posso correr! Uhuu! Três, trás, tris! Mas o que fez, Papai Noel? Oh, 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 oh! Três, trás, tris! Oh, oh, oh! Que divertido! Três, trás, tris! Toca o sino pequenino, sino de Belém! O que está fazendo, Papai Noel? Eu não, por favor, eu não! Três, trás, tris! Ui, pra onde foi o meu saco? E agora? O que vou fazer? Ah, já sei! Eu não! Nem pense por um segundo, Papai Noel! Desculpe, elfo! Mas eu preciso que você vá atrás do meu saco pra buscá-lo! Três, trás, tris! Ai! Não se esqueça de se inscrever! O que vocês acham da gente buscar uma árvore de Natal? Assim podemos decorá-la! Para que o Papai Noel deixe os presentes na árvore! Yuppie, yuppie, yuppie! Mas lá fora tá frio! Não se preocupe, Mizifu! Três, tris, trás! Gorros, lugos e cachecóis nos agasalharão! Vamos! Venha, pessoal! Que cada um pegue a árvore que mais gostar! Eu gostei dessa arvorezinha! Essa não! Que é muito verde! Oh! Essa está bonita! Oh! E essas estrelinhas? Oh! Tati! Todas as árvores são iguais! Você tem borbo! Oh! Tati! Mizifu! 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 Ai! Ai! Nossa! Parece tão divertido! Aí vou eu! Yuhuu! Cuidado! É um portal mágico! Yuhuuu! Ai! 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 Viva! Yuhuu! Viva! Uhuuu! Uhuuu! É um portal mágico! Yuppie! Yuppie! O que foi esse barulho? O que foi esse barulho? Olá! É! 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 O Papai Noel! Olá, pessoal! Papai Noel! Vamos entrar, que eu vou preparar um chocolate quentinho! Vamos entrar, que eu vou preparar um chocolate quentinho! Olha, isso significa, que vocês são os escolhidos deste ano, para me ajudar a entregar os presentes! Opa! Vamos voltar no treinão! Uhuuu! Uhuuu! E quando nós vamos? Agora mesmo! Rodolfo, aqui estão nossos ajudantes! Olá, Rodolfo! Vamos voar! Aí vai, o primeiro presente! Eu entrego, eu entrego! Agora é a minha vez! Oh! 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 Já chegamos em casa! Obrigado por me ajudar, pessoal! Nossa! Nós já temos uma árvore decorada e repleta de presentes! Yuppie! Vamos abri-los! Mas, onde está o Papai Noel? Uhuuu! 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 Feliz Natal! Obrigada, Papai Noel! Obrigada, Papai Noel! Não esqueça de compartilhar! Um Natal maluco! Um Natal maluco! Um Natal maluco! HAHAHA! Ha hi! Uhuuu! Haha! La 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 mistake! gefunden! La 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 la! La 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 la! Hee日! aken! Um Natal maluco! Uhum! Uhum! Um! E agora? Agora... Feliz Halloween, Tati! Feliz Halloween, Tati! Hã? Meninos? Não é Halloween. É Natal. E agora? O que vamos fazer? Ui, ui, ui! Yippee! Ah! Qual é o problema de vocês, pessoal? É melhor que você olhe com seus próprios olhos, Tati! Oh, pessoal! Que fantasias mais realistas! Como fizeram isso? Com um petiço pequenininho de Halloween! Tati! Você poderia nos devolver nosso corpo normal com a sua varinha mágica? Por favor! Três, tris, trás! Hã? Ui! Que estranho! Por que não funciona? Não sei! Eu vou consultar meu livro de feitiços! Hã? 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 Mas que furada! Vocês se meteram! Hã? 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 Como eu explico isso? Muito fácil! Vocês vão ficar assim até o próximo Halloween! Hã? 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 Olá amigos! Hã? Por que estão chorando? Porque pensaram que era Halloween e lançaram um feitiço que não podem desfazer! Entendo, mas como eles conseguiram se confundir? Todo mundo sabe que hoje é um grande dia Um dia importantíssimo Além disso, o meu super relógio marca muito bem Hoje é o aniversário da Tati Feliz aniversário, Tati Quê? Você também errou o dia, Papai Noel Hoje é Natal Quê? E agora o que vamos fazer? Eu não preparei nada Nem renas, nem presente, nem balas, nem o trenó Alerta vermelho, Mamãe Noel É Natal Oh, outra vez que errou o dia Oh, não Eu não ensaiei o meu ho, 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 natalino Todo mundo se acalma, nós vamos resolver isso Primeiro de tudo, uma camiseta vai cobrir vocês E os ossos não vão mais ser vistos Eu também quero uma Que bonita, que encantado Em segundo lugar Com a ajuda dos nossos amigos ajudaremos o Papai Noel no que ele necessita Uau E vocês, o que estão fazendo aqui? Nós também não sabemos como chegamos aqui Não sabem que é uma falta de educação aparecer em um lugar sem avisar? Calma, vice Fui eu Papai Noel precisa de ajuda Aham Quê? A Rapunzel está muda? Que o Papai Noel precisa da nossa ajuda Ah, muito bem Então move a obra Vocês moldarão brinquedos com argila E eu os tornarei verdadeiros no meu caldeirão mágico Já vocês dois vão me embrulhar E por último Mas não menos importante Papai Noel e Peruno vão guardá-los no saco Pega vovozinha Aham Pega o meu Muito bem meninos Ui, que bolinho mais bonito É um carro Ah, um vaso Muito bonito Oh, eu sinto muito, bisavô Eu me distraio um pouco Ai, mas que bonita que eu sou Que grande equipe formamos Sim, é verdade Ai, peraí, eu não sou um presentinho Eita Olá pessoal O que faz? Oi, mosquito Estamos preparando o Natal porque é hoje Pessoal, mas ainda falta uma semana Para que chegue o grande dia de Natal O quê? Hum Ops, pelo que parece Eu também me confundi um pouco Feliz Natal Oi, quase me escapa a dentadura Dê um like e se inscreva